Agora a gente mostra um flagrante de tentativa de homicídio contra um policial militar que atua aqui em Joinville. Câmeras de monitoramento mostram o momento em que um homem saca uma arma para ameaçar o PM. Quem traz mais detalhes pra gente? O repórter Alexandre Piqui. Piqui, o suspeito está foragido, é isso mesmo? Conta pra nós, amigo. Pois é, Elber, era um foragido da justiça, ele tinha fugido da penitenciária de Canoinhas e foi uma confusão que aconteceu, viu, Elber? Lá em Barra do Sul, onde a mãe desse policial militar de 37 anos mora, ele estava de folga lá, curtindo tudo numa boa. Quando a mãe foi lavar a calçada em frente à residência, ela, ao jogar água, não percebeu que passavam ali quatro rapazes. Um deles ali se ofendeu com a situação, achou que ela tinha jogado água nele de propósito, começou uma discussão com esta senhora. O policial militar ouviu tudo e saiu e começou, a partir daí, discutir com os rapazes. Um deles sacou um revólver e tentou disparar o irmão dele, que também é policial militar. Chegou a tempo de evitar uma tragédia, tudo isso aconteceu perto de uma lanchonete que estava repleta de clientes. A polícia militar foi chamada e, quando chegou lá, descobriu que um dos quatro rapazes era esse foragido da penitenciária de Canoinhas. Ivan Prestes Ribeiro, então, foi novamente levado à penitenciária. Agora, nós vamos mostrar outros criminosos que fugiram no mesmo período que ele na reportagem. João Lennon Arantes de Camargo, 25 anos, preso por posse de drogas. Paulo Guilherme da Silva Alves, 18 anos, pena por tráfico. O Daíro Otávio Borges de Oliveira, 27 anos, também por tráfico. Jean Carlos da Silva, de 21 anos, que cumpria a pena por homicídio. E Rafael Becker Ferreira, 23 anos, na prisão por roubo e receptação. Segundo o Departamento de Administração Prisional, todos são integrantes de organizações criminosas. É, uma rapaziada pra lá de perigosa, por isso vale aí a orientação pra quem identificar um desses criminosos aí que acabamos de ver. Basta ligar para o telefone 181 da Polícia Civil, que a pessoa não precisa se identificar. Ou ligar aí para o 190, dizer o paradeiro desses foragidos que saíram da penitenciária de Canoinhas. O Ivan Prestes Ribeiro, esse que arrumou toda essa confusão em Barra do Sul. Esse já está detido, esse já está aí fora das ruas. Agora falta a polícia localizar o restante aí desses criminosos que fugiram, Elber.